Música Olá, começa agora o Boa Vontade Entrevista com a nossa convidada super especial, Chica Xavier. Atriz de TV, cinema, teatro com mais de 50 anos de experiência e muito sucesso em sua carreira. A gente veio aqui em Sepetiba, Rio de Janeiro, para conhecer mais de perto um pouquinho dessa história da Chica, que já é conhecida por tantas pessoas, mas que a gente veio também para trazer essa experiência e compartilhar com você, amigo telespectador da Boa Vontade TV. Chica, que prazer ter ela conosco, nossa programação. Obrigada por ter nos recebido aqui na sua casa. O prazer é meu de receber vocês na minha roça. Ah, é um lugar muito bonito, né? Com muita árvore, muito ar puro, né? É, isso é bom. É pra descansar a cabeça. Sim, diante de tantas lutas, né, Chica? Tanto trabalho. É pra descansar mesmo. Chica, então vamos falar da sua vida, né? Você é baiana. De nascimento. E carioca de coração. Carioca de coração. Hoje em dia, eu digo que eu sou brasileira. Isso. Brasileira mesmo. Sou uma negra baiana, entende? E... A sua cidade natal? É Salvador. Salvador, Bahia. E continuo frequentando a minha Bahia. Os laços não se perdem, né? Você está sempre em contato com a família. Agora, principalmente a minha educação foi muito baiana, sabe? As coisas que me faltavam, que me faltam aqui, a Bahia me dá ainda, porque a baianidade do baiano é bem diferente. É uma baianidade nagô, entende? Eu considero assim, uma baianidade nagô. Bem negra, no sentido de religião, de predileções, por música. Eu adoro samba, samba de roda. Eu adoro fazer versos, entende? Eu ensinei minhas filhas, principalmente, a cantar roda, brinquedo de roda e a fazer samba de roda. E essas coisas que são bem de formação baiana, eu mantenho ainda. Que ótimo! E você começou bem novinha, né? A trabalhar na Bahia, é isso? Eu comecei com 14 anos trabalhando na imprensa oficial do estado da Bahia, entende? Porque como aprendiz de encadernadora e a pessoa que, o funcionário que arranjou a minha nomeação para trabalhar na imprensa, só tinha medo de uma coisa, que eu não aproveitasse as horas de folga na imprensa para fazer samba de roda, para cantar ponto de candomblé, porque tudo isso eu aprendi, entende? Porque a raça puxa. Faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura negra. Então, eu carrego isso até hoje. Você já esteve até, inclusive, no Templo da Boa Vontade. Você conversava com a gente anteriormente, né? Fora da entrevista. O que você achou lá do Templo da Boa Vontade em Brasília? Em Brasília, era o que eu pensava. Eu digo, se eu vier morar em Brasília, eu vou ser realmente uma seguidora do Templo da Boa Vontade. E que tem cultura, tem o nome de Deus na frente, eu estou colaborando. Eu segui o catolicismo sem os preconceitos, sem as, digamos assim, as podas que dão, às vezes, para seguir outra religião. Não. Eu sigo a religião traçada por Deus e que fala no nome de Deus, de Nossa Senhora. Eu rezo, desço com a mesma fé, com a mesma convicção, que eu rezo, eu canto um hino de candomblé. Tá certo. Todas as formas nos levam a Deus, né? Me levam a Deus. Basicamente ter fé, ter aquela confiança no Pai. Com certeza. Ah, Chica, voltando aí ao início da sua carreira, você contava que, na sua biografia, né, que você já fazia teatro por sua própria conta mesmo, né? Por minha própria conta. Aniversário. Conta um pouquinho dessa experiência. Uma das coisas que me fez me interessar pelo canto, transformando um texto em canto, foi a guerra. Foi a volta dos pracinhos na Bahia da guerra, né? Porque nós tínhamos famílias que tinham pracinhas na guerra e, na volta deles, eu resolvi que eu tinha que fazer uma comemoração. Porque eu tinha famílias de pracinhas que, graças a Deus, tinham voltado da guerra. E eu fiz o hino dos pracinhas, dramatizei e fiz um espetáculo. Ó. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu leve por divisa, este V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. E por aí vai. Então, vamos saber um pouquinho da sua vinda para o Rio de Janeiro. Como é que foi? Foi em 1953. Foi em 1953. Mas você já veio com o objetivo de trabalhar em teatro? Você ainda continuou? Não, o teatro eu já estava fazendo. E meu interesse maior de vir para o Rio de Janeiro foi exatamente pelo teatro, para a escola de teatro. Porque na Bahia não tinha... Eu fazia meu teatro. Eu criava minhas comédias, como eu dizia. Eu criava uma festa de aniversário, eu fazia um, sei lá, um espetáculo, eu criava. E ao invés de fazer samba de roda, eu fazia uma comédia. Entende? Eu rezava Santo Antônio e depois da reza, eu criava um espetáculo. Fazia um samba de roda, entende? Eu fui elogiando o Santo Antônio, chamando o Santo Antônio. Eu fui fazendo assim. Aí você veio... Mas você veio transferida para trabalhar aqui no Rio? Não, porque eu vim para o Ministério da Educação, porque meu padrinho era diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Meu padrinho era o grande educador Anísio Teixeira, baiano Anísio Teixeira. E ele me garantiu. Eu deixei a imprensa, abandonei a imprensa e vim, fiz um teste e fui ser funcionária do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. E como é que foi o seu primeiro contato com esse teatro aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Teatro Pascual Carlos Magno? Através de um bolsista catarinense, professor Sálvio de Oliveira, que veio... Não, sim. Ele veio como bolsista para o INEP, para onde eu já estava trabalhando. E aí ele abriu as portas para mim duas vezes, porque ele começou a se interessar, porque ele não tinha, na nossa repartição, só tinha uma negra que era eu. E Pascoal Carlos Magno, que era o dono da escola, né? E ele, a família dele, as irmãs dele, todo mundo ficou me dando cobertura. E eu fiquei aluna mesmo daquele grupo, a única negra do grupo, com abertura para tudo e pronto. E aí me ajudaram, ele desenhou o meu vestido. Você mesma fez o seu vestido? Eu mesma fiz. Eu já tinha mania de comprar retalhos para fazer roupa simples, assim, coisa, entende? Eu mesma cortar e fazer. Eu já fazia isso. Então foi fácil fazer um vestido simples, bordado, em ráfia, e fazia folhas de ráfia, um desenho assim, e enchia de paetê nacarado. Entende? Fiz ainda, me dei ao luxo de fazer o vestido bordado. Uma artista múltipla, hein? Chica, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? Mas a gente quer conhecer mais um pouco da sua vida no próximo bloco. Hoje estamos conversando com a renomada atriz Chica Xavier, contando um pouco da sua vida, da sua carreira, abrindo seu coração aqui para a Boa Vontade TV. O nosso programa vai para um rápido intervalo, mas enquanto isso você participa enviando sugestões para o e-mail entrevista.com Fique com a gente! Fique com a gente!